T2Ti RP 2.0 Business Intelligence Seja bem-vindo, meu nome é Albert G. Barreto Mouto e sou eu que vai ministrar aqui este treinamento para você Este treinamento está disponível no site t2ti.com e faz parte do projeto T2Ti RP versão 2.0 Você vai observar que este é o mesmo curso para todas as linguagens, para o Delphi, para o Lazarus, para o C Sharp e para o Java, RIA e Web Por quê? Porque o BI é algo que é feito, costuma ser feito diretamente no banco de dados Então nós vamos ver os vários algoritmos, os conceitos que estão relacionados Vamos demonstrar vários exemplos em alguns bancos de dados, MySQL, SQL Server, tá certo? E você vai analisar como implementar isso, se é que você vai, como implementar isso dentro do seu ERP, da sua própria aplicação É necessário realizar um estudo profundo nesses algoritmos, para que você os adapte para o seu uso Ou para que você utilize ferramentas que já são existentes Às vezes não vale a pena desenvolver algo do zero Você já pega uma ferramenta, ou já pega um algoritmo pronto, implementa no seu sistema E daí você resolve o problema, ou você soluciona algo para os seus clientes Ou apresenta algo de novo no mercado, algo interessante, tá? É uma área bem interessante, bem legal, você vai ver como os algoritmos trabalham E posteriormente, no final do treinamento, você vai analisar se vale a pena trabalhar com isso Se vale a pena você implementar isso no seu ERP, tá bom? Vamos então iniciar o nosso treinamento Tchau Tchau